Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcávio e vamos para mais uma aula de PNL e Ikigai. Vamos lá pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês para anotarem um endereço, que é aqui o simpla.com.br barra confid. Aqui eu tenho colocado vários eventos e convido você, se você também é organizador de eventos, se quiser mais pessoas, se quiser mais público para os seus eventos, a gente fazer uma agenda em conjunto. Aqui eu tenho alguns eventos regulares que acontecem toda semana e um deles é esse PNL Ikigai. Ok? Então fica esse convite. Quem quiser assistir as gravações no meu canal do YouTube tem uma playlist somente com o tema PNL. Basta vocês acessarem aqui o meu canal, deixa eu colocar aqui de novo o YouTube, fica mais fácil. É YouTube Márcio Alcávio e Confid. Tá? Vocês acessam aqui a área de vídeos e vocês têm a playlist, é só procurar na playlist e eu fazer a busca de PNL. Mas vamos lá. Para quem já ouviu falar de PNL, é a sigla Programação Neurolinguística. Eu fiz o curso de PNL, o Practitioner, em 1996 e o Master Practitioner em 1998. Mas para quem nunca ouviu falar de PNL, eu vou fazer a mesma dinâmica que eu ouvi em 1996 com a Débora Eppelman, que ela tem uma empresa chamada PAC. Eu lembro até hoje. Vamos lá. Imagina um limão. Imagina você cortando esse limão. Se puder fechar os olhos vai ser ainda melhor. Agora imagina você pegar metade desse limão e espremer na sua boca. Tenho certeza que vocês devem ter salivado quando fizeram isso. Então, como é que pode somente com o comando de voz, você acionar uma resposta fisiológica? E aí entra a Programação Neurolinguística. A partir da linguística, do comando de voz, você tem um conceito do limão. E a sua programação, ela está programada para quê? Você imaginando aquele limão e você salivando, você tem um comportamento que foi a reação de salivar. Então, você tem essa programação. Ou seja, se eu chupo o limão, eu vou salivar. Então, você teve a comunicação e a PNL, ela tem a função de trabalhar esse tripé. E como você consegue, através da linguagem, fazer essas modificações. Um outro exemplo muito comum, que eu gosto, é a palavra difícil. Deixa eu colocar aqui, deixa eu buscar aqui um espacinho para escrever. Aliás, quem não sabe, quem nunca ouviu falar, esse programa que eu estou usando, chama-se Miro. É muito bacana. Quem quiser aprender, tem um encontro de Miro também, uma aula só de Miro. Então, essa palavrinha aqui, ó. É muito difícil. Quem de vocês já falou essa palavra para alguém? Aliás, eu nunca mais usei essa palavra, exceto em situações inconscientes, quando eu realmente quero usar. Porque se você fala para alguém, principalmente uma criança, olha, é muito difícil você aprender a programar, ou é muito difícil fazer origami, aquilo vai ficar marcado. Agora, a pergunta é, se você imaginar, também essa é uma coisa muito interessante, a palavra não. O cérebro não entende o não. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer um comando de voz novamente, vou pedir que vocês pensem. Deixa eu colocar só o Google Search Image aqui, que daqui a pouco eu vou usar para uma dinâmica. Pronto. Então, não pensem em um elefante cor-de-rosa. O que acontece? Impossível você não pensar. Então, as pessoas primeiro precisam pensar na imagem, e depois elas vão tentar executar o comando de voz não. Mas não dá, porque você já pensou. Então, isso explica outra questão. Quando você começa a usar essas palavras, é muito difícil. Ou, eu não quero mais ficar sem dinheiro, eu não quero mais ficar com raiva. Quando você usa o não, você na verdade está estimulando exatamente aquilo que você não quer. Então, a neurolinguística, assim como várias outras práticas, elas partem de um pressuposto, que é você estar em um estado atual e indesejado. Porque você só muda se você quiser ir para um estado desejado. Ok? Então, aqui eu já vou usar uma metáfora, que é muito comum, que é a metáfora da borboleta. Então, o estado indesejado é lagarta. Mas, opa... Porém, você precisa passar por um estágio de transformação para a borboleta. Então, esse estágio é esse aprendizado que a gente está fazendo agora. Então, é muito comum as pessoas também falarem a palavra quero. Então, olha só. A palavra quero, ela é interessante, porque ela também, muitas vezes, ela é seguida de outra palavra, que é... Deixa eu pegar... Ah, aqui, pronto. Quero mais. E, geralmente, o que as pessoas falam depois do mais? Vamos refletir aqui junto. Enquanto eu escrevo, vocês já vão refletindo. O que as pessoas costumam falar? Quero muito... Por exemplo, ah, eu queria... Quero dominar essas ferramentas que o Márcio faz. Quero aprender a usar essas ferramentas visuais. Opa, deixa eu aumentar aqui. Ops. Eu quero aprender a gravar videoaulas. Eu quero aprender a fazer vídeos. Quero aprender a dominar ferramentas. E aí, vem uma palavrinha. Mas... O que as pessoas falam? Opa, só um segundinho aqui que eu estou... Deixa eu pegar um post-it. Vai ficar melhor agora. Pronto. Mas... Não tenho tempo. Ok? É muito comum também as pessoas falarem não tenho tempo. Deixa eu trocar aqui porque aí eu consigo... O que mais? Vai pensando aí. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Não consigo. Ok? Então, aí você criou um tipo de padrão que não leva a nada. Porque, na verdade... Opa. Você cria um padrão... Que é um padrão do quero... Mas não consigo. Mas não tenho tempo. Mas não tenho dinheiro. Então, aí você cria um padrão que você explica. Toda vez que você explica porque não pode algo... Na verdade, não cria nenhum movimento. Então, vamos lá. Como que a gente pode trocar as palavras? A gente pode trocar da seguinte forma. Opa. Só escolhi aqui. Que palavra a gente poderia usar no lugar do eu quero? Opa, peraí aqui. Entrou uma outra. Palavrinha aqui. Pronto. Poderia ser... Eu... Ah, uma que não é legal de jeito nenhum é a palavra eu tenho que. Também muitas pessoas falam. Tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é legal. Então, essa palavra aqui não é bacana porque ela também não gera motivação. Você não se move para fazer coisas que você tem que. Deixa eu dar um riscadinho. Então, essa palavra não é legal. Vamos deixar aqui em vermelho. Em vermelho, não em... Pronto. Tenho que... Não é legal. Beleza? Então, qual palavra seria melhor aqui, no caso? Uma sugestão é eu decido. Então, aqui é uma palavra muito interessante. Porque eu decido é uma palavra que dá uma ideia de movimento. Então, é... As pessoas não costumam construir frases do tipo Eu decido Que eu vou gravar vídeo Mas... Não combina. Porque o eu decido Ela combina mais com eu decido Que eu quero Eu decido alguma coisa E vou E aí você coloca outras palavras E vou E como vai fazer? Aí você procurou como Então, você poderia... Então, você poderia... Não quero... Não quero... É... Trocar aqui Porque eu tenho outro tema aqui Então, geralmente o eu decido Pode trazer Palavras como Eu decido E a pessoa pode colocar Como vou fazer Essa é outra estratégia muito importante Quando você Começa a falar Por exemplo Eu decido E começa a se perguntar Como que eu consigo gravar vídeos Como... Por exemplo, no caso de vídeos Como que eu posso fazer melhores aulas Você cria um movimento Então, vamos lá E outra coisa importante É ser específico Deixa eu trazer um exemplo bacana Que em uma das aulas Teve uma moça que Entrou E ela queria fazer Ela expressou Eu quero fazer graduação em enfermagem E aí uma definição de metas Só que a gente for explorar Que o objetivo dela Era É... Aqui Inclusive aqui é a Thais Não é ela Que a gente pegou uma foto de ilustração Só para criar uma visão de futuro Ela expressou Que gostaria de cuidar de idosos E aí a gente conversando Fazendo a mentoria Ela entendeu Que você tem outras alternativas Que não precisam ter uma formação Uma graduação Para você poder Ser cuidadora de idosos Então essa é outra parte importante A definição de metas Muitas vezes Você não chega no estado desejado Porque você simplesmente Não definiu a meta adequada Então deixa eu deixar aqui Então se você não definiu a meta Adequada Você não consegue O seu cérebro não vai conseguir Se programar Para atingir a meta Porque não foi bem definido Ok? Tá, eu falei muito de PNL Mas acabei não falando de Ikigai Então vamos lá Deixa eu dar um zoom out aqui Para trazer aqui o Ikigai Bom, primeiro uma recomendação Duas recomendações Primeiro curso da Arlene Davis Foi o curso que eu fiz Muito legal Eu conheci a Arlene Davis No curso do Alexandre Camilo De Storytelling Daqui a pouco eu falo E o livro Ikigai O segredo dos japoneses Para uma vida longa e feliz Foi o primeiro curso Que eu Foi o primeiro livro Que eu li Sobre Ikigai Vale muito a pena vocês lerem E para quem não sabe O que é Ikigai Depois vocês pesquisam É essa mandala Que combina Paixão, missão Profissão e vocação Então uma das questões é Se você não tiver alinhado Já nessa busca do Ikigai Muitas vezes você está Só preso na profissão E aí suas definições de metas Não ficam muito boas Por exemplo No exemplo Fazer graduação de enfermagem Profissão Sendo que Às vezes a vocação da pessoa Que é cuidar de idosos E o mundo precisa de mais pessoas Dando afeto Cuidando de idosos Então você pode Trabalhar o Ikigai Para conseguir definir melhor Suas metas Aqui E bom Então é isso pessoal Acho que hoje era mais um bate-papo Porque Esse encontro É toda sexta Hoje Como não teve Ninguém que entrou Eu estou aqui gravando Esse vídeo Vou aproveitar e falar De outras questões Aqui É isso Eu quero falar aqui De um curso O Guerrilha Business Intensive Que eu fiz É um curso Muito Bom Para você Definir Estratégias De negócios E escalar eles De uma forma Organizada Principalmente No Marketing Digital Então assim Um resumo do curso É Se eu tenho metas Se você tem algumas metas Todos Temos que definir o mercado Quem que eu quero fazer Qual é o meu público-al Definir a mensagem Aqui no meu caso Eu estou definindo A mentoria da confiança Eu estou trazendo aqui Elementos da cultura japonesa Então a ideia É me inspirar Na cultura japonesa Para a gente criar Um grupo de mentoria E trabalhar a força do coletivo E as mídias Como A mídia como Por exemplo Isso daqui é uma mídia Eu estou usando o Zoom Estou usando o Simpla E estou usando Uma aula gratuita Como ferramenta de mídia Ou seja A mídia Deixa eu pegar aqui Aqui é o curso do Alex Mandossian Está aqui Então Uma das partes do curso É os segredos do Copyright Os segredos do Marketing também Então aqui são mídias Então neste momento Eu estou fazendo Uma aula É um webinar Então são E estou ao mesmo tempo Gravando vídeos Outra coisa Muito importante Aqui na definição Do produto Cadê que eu perdi Aqui? Pronto Lembrando Quem quer aprender Essa ferramenta Miro Eu estou com Os cursos As aulas Gratuitas Toda segunda Meio dia Então assim Ele falou muito Da importância Do storytelling Então muitas pessoas Falam desse tema Então as pessoas Não questionam E questionam afirmações Mas não histórias E aí aproveitando O Alexandre Camilo Está com o curso Eu fiz o curso dele Duas vezes Uma como aluno E outra como anjo E é o curso Desperte a sua criatividade Através de histórias Então está aqui A primeira Não sei se é a primeira Turma online Mas está aí Bem próximo 19 e 22 de outubro Dá uma segunda E quinta 26 e 29 Segunda e quinta Ou seja Quatro dias De 19 às 21 às 15 Gente Podem fazer De olhos fechados Esse curso Se você realmente Quiser dominar Essa arte Das histórias E aqui no meu canal Se vocês pesquisarem Storytelling Vocês vão ver Não só o meu depoimento Aqui Deixa eu ver Aqui O depoimento Mas também vai ter Vários outros vídeos Esse Criaturas do Rio Foi a Foi a A história final É como se fosse A história de formatura Você escolhe uma história Para você contar No final do Do treinamento Então deixa eu passar Um pouquinho Do vídeo Aqui Só para Só para vocês Pegarem Depois vocês assistem Mas deixa eu passar Aqui o vídeo Pronto Ah não Eu estou gravando Esqueci que eu estou gravando No zoom Desculpa É uma dica Gente Eu estou gravando Esse não no zoom Eu estou gravando No Camtasia Então é O som já está sendo gravado Aqui mesmo Então deixa eu aumentar Senão não vai pegar Então está aqui Aqui foi Então é isso aí pessoal Fica essa dica Porque Quando eu aprendi PNL Deixa eu até Vou parar de compartilhar Quando eu aprendi PNL Eu fiquei muito no mental Na técnica E aí o que eu tenho aprendido É que você precisa Usar técnicas que vão direto No subconsciente E no coração O storytelling É uma das melhores técnicas Porque você trabalha Com o uso de metáforas Você usa analogias Então Sabendo Estratégia de PNL E Aliando com o storytelling Com certeza A sua comunicação Vai ficar muito Mais efetiva Bom É isso aí pessoal Então Fica o convite Vou compartilhar Mais uma vez a tela Para Convidar vocês Para Os cursos Então Deixa eu colocar aqui De novo Simpla .com.br Barra confid E se você Organizador de eventos Fica o convite De participar também Então É só fazer o cadastro Aqui nos eventos E é isso aí pessoal Um abraço E até o próximo Até a próxima aula Valeu Olá pessoal Eu estava esquecendo Quase que eu esquecia Ou Vamos praticar PNL Quase que eu não lembrava De falar da mentoria Da confiança Entrem no link Mentoria.club Barra confid Com K E acessem aqui O meu vídeo Onde eu explico Sobre essa A questão Da mentoria Então a ideia É focar em empreendedores Que querem assumir Suas ações de marketing E donos de empresas Ou consultores E coachs que cansaram De depender dos outros Para fazer suas próprias ações E o que é que nos inspira Eu estou me inspirando Nos conceitos E nas filosofias japonesas Que são muito bacanas Como o Ikigai Mas outras práticas E a gente vai criar E a gente vai criar aqui Um código de honra Para a gente criar um grupo E um coletivo Então Vamos lá Entra aqui Estou editando essa página A gente vai fazer Encontros semanais E vai ser um trabalho De 12 meses 12 meses Para colocar em prática Tudo aquilo que você Já vem às vezes Há anos fazendo cursos Mas não consegue executar Beleza? Então Mentoria.club Barra confid Valeu